Aleluia! Aإidora negra. Adora é o que tem. Adora é o que sou. Nada pode calar. Adora é o que tem. Adora é o que sou. Nada pode calar. Nada pode calar. Adorar o Senhor, adorar é o que tem, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existe o que tem, adorar é 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 o que tem, Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar. Se eu perder, te adorar. Se eu perder, te adorar. Se eu perder, te adorar é o meu prazer. Se eu perder, te adorar é o meu prazer.